Essa estrutura de madeira, William, está apodrecendo. Não dá para aproveitar para nada. Sim, dá para aproveitar para duas coisas. Fique aí que eu vou te mostrar o que nós vamos fazer hoje. Olá, eu sou o William Gigo. Nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, o pessoal fica falando assim às vezes para mim. William, essas caixinhas que a gente compra de madeira, logicamente, isso aqui está bem antiga, viu gente? Não pensa que estragou em pouco tempo, não. Essa caixinha aqui deve ter aproximadamente uns 10 anos, tá bom? Então, é um material que dura por muito tempo, com certeza. Só que, como é madeira, com o passar do tempo, ela vai apodrecendo, como todo material normalmente. O que você poderia fazer em primeiro lugar? Tira essas partes de arame que ela tem da estrutura dela. Pede para alguém quebrar essas madeirinhas para você. Você pode usar ela no lugar da casca de pinos. Legal? Pode colocar ela como fundo para estruturar. Então, é uma madeira que depois, com o passar do tempo, ela vai se desfazendo. Mas, ela vai segurando ali a umidade para manter a orquídea dentro dos vasos. Legal? Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, se ela não está totalmente podre, fazer o que eu fiz aqui. Eu desmontei ela inteirinha, peguei quatro madeirinhas e passei os arames em volta dela, nas pontinhas que já estavam furadas. Vou mostrar para você aqui, na outra câmera. Olha, passei o arame e estruturei ela. Olha o que eu fiz. Uma placa. Fiz uma placa de madeira. Olha que legal. Né? Nossa, Willian, mas é uma possibilidade aí, dependendo de como está o desenvolvimento dessa madeirinha. Lógico. Eu peguei uma estrutura que tinha várias madeiras que dava para aproveitar. A grande maioria não teve jeito. Então, essas eu guardei para fazer fundo de vaso. Não joguei no lixo, não. Eu guardo para reaproveitamento. Não joga fora. E aí, passei o arame aqui em cima, em vez de fazer um arame metálico, preferi fazer aquele arame que a gente usa para fazer amarração. E vou prender aqui uma arquídea. Tá? Vou colocar aqui, ó. Uma muda. Então, deixa eu tirar essa estrutura. Olha lá, ó. Muda essa que foi mudas daquelas que eu já falei para você. Dendobre. Caiu as flores todas? Corta o pendão. Não joga fora. Coloca ele na terra. O que ele vai fazer? Ele vai germinar. Ó. Vou mostrar aqui para você. Olha aí, ó. Está germinando. Está dando aqui para mim novas mudas. Olha aqui. Aqui ele deu três pendão, ó. Três desenvolvimentos, ó. Não, quatro. Ah, não. Três. Aqui embaixo é a raiz dela, ó. Três desenvolvimentos. Tá? Vou pegar esses pendões aqui e vou fixar nessa madeirinha. Pessoa veio aqui em casa. Nossa, as orquídeas são tão bonitas. Você não tem uma muda para me dar? Está pronto. Ó. Legal? Você tem mudas de orquídeas aqui, ó. E que vão dar florações bonitas como todas as outras. Vão se desenvolver como todas as outras. Com certeza vão dar belas florações. Né? E agrada todo mundo. Legal? Então agora, ó. O que eu vou fazer? Vou vincar. Vou dividir ela. Tá? Então, para isso, primeiro vamos tirar aqui, ó. Todo o material que está impregnado na minha ferramenta. Então vou esquentar ela. Vou pôr a minha ferramenta no fogo. Não deixe de fazer isso, porque você acaba levando fungo de uma planta para outra. Fungo é uma coisa que a gente não está vendo, tá? Então não deixe de fazer esterilização. Pode fazer em qualquer tipo de coisa que você tem em casa que tem fogo. Fogão, o isqueiro, maçaricos que a gente usa para a culinária. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, como esse dendobra dá muita folha em volta, ó, vou tirar essas folhas. Vou vincar, vou contar aqui mais ou menos uns três nós. Vou cortar, tá? Aqui ela deu uma divisão no meio. Ela dobrou. Então aqui já tem um. Essa aqui está dando um pendãozinho aqui embaixo. Vou contar aqui três. E esses dois pedaços aí, William, vai jogar fora? Não, vou voltar na terra. Há uma possibilidade também de dar novas orquídeas? Ah, é fácil? Não. Mas não vou jogar fora, tá? Vou tirar essas folhas. Esse pendão aqui, agora que você vai afixar ali, com o passar do tempo, gente, você vai vendo que ele vai escurecendo, tá? É normal. Por quê? Porque ele está passando todo o material dele para esse desenvolvimento dessas orquídeas, tá? Ela está sugando daqui de dentro. Só que aqui, gente, um detalhe importante. Você tem que passar a canela para evitar que entre fungo, tá? Então não esquece aqui, ó. Vamos passar a canela para proteger as pontas, para evitar que não entre contaminação. E pronto. Como são três pendões, três possibilidades, eu vou colocar as três juntas aqui, ó. E vou prender elas aqui, tá? Bom, o ideal aqui, gente, seria a gente colocar... Eu vou ter que colocar um pouquinho para baixo, porque ela está nascendo para cima. O ideal aqui seria a gente colocar aqui um pouco de material, tá? Então aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco do esfagno, que eu deixei na água, tá? Deixei na água e vou cobrir aqui, ó. Vou mostrar para você como é que eu vou fazer. Uma parte eu vou deixar embaixo, uma parte eu vou deixar em cima, ó. O importante é ela ter uma base para o desenvolvimento, tá? Ela não ficou legal, não. Vou pôr ela por baixo mesmo. Vou pôr mais embaixo. Ela tem uma base para essas raízes poderem ir pegando. A raiz, gente, ela vai pegar aqui na tabuinha e ela vai embora, tá? Vou mostrar para você como é que ela vai ficar aqui, para você poder ver que realmente ela vai desenvolver facilmente, ó. Tá? Está aí as três pontinhas. Aqui tem uma pontinha bem pequenininha ainda. Aqui tem duas que nasceram juntas, né? Não, perdão. É essa com essa. E essa pequenininha que está aqui, ó. Vou deixar uma base aqui para elas e vou amarrar. Vou deixar ela aqui. Deixa eu pegar aqui o meu arame. Vou passar o arame. E vou prender ela. Deu para dar quatro voltas. Não vou mais do que isso. Aqui como você está prendendo é o pendão, você pode usar até a ferramenta para poder prender, tá? Vou tirar aqui uma beiradinha. O que eu vou pôr nessa beiradinha? A plaquinha. Por que, William? Porque depois eu preciso saber, com o passar do tempo, a ver se esse replantio deu certo, né? Então o importante aqui da plaquinha é a data. Porque eu não vou lembrar depois quando foi que eu fiz esse vaso. Então eu vou vim cá. Vou aproveitar o próprio arame. E vou prender ela aqui, ó. Se você lembrar o nome dessa orquídea, você coloca o nome. Não lembrei o nome. Pronto, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então eu coloquei a plaquinha do lado. Aí, ó. Ela está presa. E ela está na minha, no meu, na minha placa. De material que eu não joguei fora. Tá? Olha aí, ó. Está amarrado. Opa, não prendeu, William. É porque está muito baixo ali, onde eu cortei, sabe? Então eu vou fazer o seguinte. Vou prender ela aqui em cima também. Pronto. Vou dar esse arame aqui. Aí, pronto. Prendo ela em cima e prenda ela embaixo. O pendão você pode apertar. Não tem problema nenhum. Tá? Olha lá. Ele está preso. Então o pendão não tem problema. Ele fica preso. Porque ele está com o material servindo aqui para mim a orquídea. Tá? E ela vai embora, gente. Ela vai desenvolver. Vai nascer aqui um pendão bem grande. Essa orquídea aqui, ela é de pendão grande. Você pode ver até onde você cortou, né? E ela vai florir. Hum, vai ficar bonitinho. Olha a delicadeza da estrutura. Ó. Feita em casa, hein? Praticamente o que tem de gasto aqui? Esfagno, o arame e a plaquinha. Porque o restante é tudo reaproveitamento da própria estrutura. Até o arame eu aproveitei da própria estrutura que eu tirei. Tá? Eu usei o próprio arame que eu estava arrancando lá. Eu passei o arame e torci ele para não usar um arame novo. E o dendobre é muda que ela vai me dando a partir de orquídeas que a gente comprou. Legal? Beleza? Curtiu? Colocou já o like aí para nós? Olha lá, hein? Não vai esquecer do like. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de apertar o sininho. Tá bom? Coloca aí nos comentários se você está gostando. Se você acha legal aí as montagens que a gente faz. Se você tem algumas ideias. Se você tiver ideia, passa para mim. Eu monto aqui para vocês. Com certeza no nosso canal. Tá bom, gente? Era isso. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Para você ver. Toda vez que florir, eu sempre coloco lá para vocês. Tá? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.